O BNDES é o banco do desenvolvimento, ele não é um banco comercial. Por isso, todos os pedidos de financiamento que chegam ao BNDES são analisados de acordo com a viabilidade econômica, mas também com os benefícios para o desenvolvimento do país, como geração de emprego ou melhoria da infraestrutura local. Como em qualquer outro banco, os financiamentos do BNDES são retornados com taxas de juros, mas as taxas são atrativas, justamente para incentivar projetos que promovam o desenvolvimento. Essa empresa, por exemplo, desenvolve tecnologias inovadoras para prevenir e controlar a dengue em áreas de difícil acesso. Além da preocupação com o desenvolvimento, o BNDES é cuidadoso na concessão de financiamentos porque lida com dinheiro público. Prova disso é a baixa inadimplência dos nossos clientes. Dessa forma, é possível continuar concedendo novos financiamentos a novos projetos que promovam ainda mais o desenvolvimento do país.